Vem tromba d'água por aí, Paula. É melhor esperar a tempestade passar. Não, de jeito nenhum, tá pra anoitecer já. Eu conheço o mar, dá tempo de voltar. Eu preciso ver se a minha mãe tá melhor. Boa sorte. Amém... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pensei que fosse morrer. Não fala nada. Tenta se acalmar. Você engoliu muita água. Tá muito escuro. Eu não vou conseguir chegar no continente. Tem uma ilhota aqui perto. Eu vou ver se eu consigo chegar. Tenta relaxar. Marapuã, Bahia. O aeroporto fica em Pedra Bonita. É uma cidadezinha que tem ali perto. Já providenciei passagem. Tem um voo que sai amanhã de manhã cedo. O Antenor ficou sabendo da existência desse puteiro. No terreno do hotel que o grupo tá comprando lá na Bahia. Mandou o Daniel pra lá. Daniel, é devagar. Não vai querer botar a mulherada pra fora da noite pro dia. Vai ficar enrolando o Antenor. Eu conheço. Essa pode ser a minha chance, entendeu, Jader? Eu posso dar um golpe definitivo nesse cara. Olha aí a tua responsabilidade. O que eu puder fazer, vamos atrás, velho. Você vai ficar vigiando o Daniel. Cada passo que esse cara der. Porque a hora é essa, Jader. Eu vou tirar esse sujeito do meu caminho de uma vez por todas. Custe o que custar. Você apõe em mim, vai. Tá bem? Tá conseguindo andar? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ei. Então você não mora em Marapuã? Não. Há muitos anos já. Mas eu venho sempre por causa da minha mãe. Só que eu tive que fazer faculdade lá em Pedra Bonita. Eu estudei hotelaria. Sou gerente de uma posada lá. E você? Você veio fazer o que aqui? Trabalhar. Vou fechar um negócio importante pra minha empresa. Eu tô morrendo de fome. Você cozinha muito bem. Aliás, eu acho que juntaram as duas coisas porque esse macarrão. Uma delícia. Até parece. Você deve estar acostumado com comida sofisticada do Rio de São Paulo. Não, garanto pra você que essa aqui é muito melhor que ela. Que tipo de firma você trabalha? Vocês importam de falar de trabalho, eu trabalho. É porque... Eu saí pra fazer o Indy justamente porque eu tava com a cabeça cheia. Eu tive uma discussão muito ruim com uma mulher. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só perguntei pra perguntar. Tá na cara que traficante de drogas você não é, né? A chuva tá melhorando. É. Mas eu acho que a gente vai ter que passar a noite aqui mesmo, Daniel. O mar tá muito agitado. É perigoso a lancha de noite. Tem muitos recifes. Já que você intui que eu não sou um traficante. Vou te dizer uma coisa. Não vai ser nenhum sacrifício passar essa noite aqui com você. Porque você... Você... Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou tirar a mesa. Eu vou ver se eu acho uma coberta, pra não ficar muito frio. Eu acho que deve ter um colchonete lá fora. Deixa que eu cuido disso. Você já trabalhou demais, tá? Não, que isso. Você tá fraco ainda. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Desde o primeiro instante que eu senti por você. Eu nunca me senti assim diante de uma mulher em toda a minha vida. Eu também. Também. Calma, 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 calma. Espera. O que foi? Ai, nada. Desculpa. Ai, que vida doida. Poucas horas atrás eu não achei que eu fosse morrer. Tava solto no meio do mar. Como você nem me conhecia e cuidou de mim. Você salvou a minha vida. Como se não bastasse isso. Você... O teu jeito franco. O teu humor, o teu olhar. Você mexe comigo de um jeito. Eu sonhei a minha vida inteira em ter uma mulher como você. Eu... Eu sonhei. Eu sonhei. Eu tô sentindo uma atração muito forte por você. Acontece que não é assim. A gente acabou de se conhecer. Eu me sinto no meio. Eu entendo. Trabalho num hotel, no meio da selva, a melhor coisa que podia me acontecer. Calma, Gilda, não é um trabalho ainda. Por enquanto é só um estágio, mas eu acho que vai fazer muito bem pro seu currículo. Eu não quero pedir nada ao antenor. Não, tio, o seu filho nem sabe que eu tô aqui. Esse hotel não tem nada a ver com o grupo Cavalcante, o proprietário é um amigo pessoal meu. Tá. Sendo assim, eu fico um pouco mais aliviado. Mas como é que você sabia que a Gilda... O Thiago, o Thiago comentou com o Olavo. Meu sobrinho, o Thiago. Belisar, você esqueceu que o Thiago trabalha no hotel de Vivier e é doido pela Gilda? Não sei quem é o Thiago, claro. É um ótimo rapaz. Bom, se a Gilda vai realizar o sonho dela. Virginia, você não vai oferecer um café pra nossa visita que trouxe tantas boas novas? Claro, você aceitou. É muito prazer, Virginia. Eu ajudo. É que o Belisario comprou uns biscoitinhos de amêndoas, não é, meu amor? Deliciosos. E a Marion, como vai? Você conhece a minha mãe, né, tio? Marion tá sempre bem. Mas é engraçado você perguntar porque eu acho que depois desses anos todos, mesmo assim, eu acho que ela ainda sente muita falta do meu pai. E eu também sinto muita falta dele, até hoje eu não me conformo com a morte dele. É duro. É muito duro. Eu sei o quanto é difícil não ter um pai por perto. E é por isso, tio, que eu fico muito triste em ver você e o tio Antenor afastados assim. E você pensa que eu fico alegre, mas o Antenor não é fácil. É, eu sei. Mas por trás daquela fachada de empresário durão, ali tem um coração de ouro, tio. Eu vou te dizer, ele tá numa fase ótima. Tá mais tranquilo, os negócios dele tão indo muito bem. Eu acho que é um ótimo momento pra vocês se reaproximarem. Eu bem que gostaria que isso acontecesse. Mas eu perdi as esperanças de dar bom dia pro Antenor sem ter de volta uma patada. Não, mas também não é assim, tio Belisario. O que acontece é que seu filho, até pela posição que ele ocupa, ele fica muito na defensiva. Ele tem medo que as pessoas se aproximem dele por interesse. Por isso ele é fechado assim. É certo que eu já fiz alguns pedidos a ele, eu já passei por crises. Quem não passa? Mas você acha que eu sou interesseiro? Você acha que eu me aproximo do meu filho por causa do patrimônio dele? Tio, é claro que eu não acho isso. Mas se você me permite a franqueza, Às vezes eu tenho medo que o Antenor pense isso de você assim. Porque ele é muito visado, tio. O cara quando é muito visado termina ficando um pouco paranoico mesmo. Fica com medo. Posso te dar uma sugestão? Diga. Eu sei que ele não é de demonstrar, mas... Ele tá muito animado com esse prêmio de empresário do ano que ele tá ganhando lá nos Estados Unidos. Eu soube pelos jornais. Então por que você não aproveita e faz uma visita a ele pra dar parabéns? Sem pedir nada e em troca. Vai lá e não pede favor nenhum pra ele. Deixa claro que você tá lá só porque você tá orgulhoso. De pai pra filho. Sua mãe está sob efeito dos sedativos. Correndo bem, amanhã ela volta pra casa. Ela agora vai ter que mudar o jeito de viver, não é, doutor? Vai ter que ter certos cuidados por causa da pressão alta. Tem que evitar esforços físicos, emoções fortes. Vai ter que adotar outro ritmo de vida. Mas ela vai conseguir. Com o amor que ela tem por você. Com licença. Toda. Com licença. Ai, filha. Fiquei com tanto medo de morrer. Não fala isso. Fiquei, fiquei, fiquei. Com tanto medo, filha, de morrer. Antes de contar uma coisa muito importante. A minha maleta para Fortaleza já está pronta? Tá, sim, senhor. Ótimo. Antenor, eu não queria insistir, mas é sobre o seu pai, a festa. Outra vez? Quantas vezes essa mesma ladainha na Luísa? Eu não tenho pai. Que coisa. Vamos. Sérgio Otávio, caso os americanos precisem de motorista, e eles têm várias relações aqui no Rio de Janeiro, você, por favor, chame o Pedro. Eu posso precisar de você. Pois não. Sérgio Otávio, vamos. Senhor Antenor? E é, menina? O que foi? Estamos esperando o senhor na biblioteca. A mim? Sim, senhor. Eu ouviu o que você disse, Antenor? Me desculpe, mas eu acho um contrassenso. Como você não tem pai? Se eu estou aqui. Ó, ó, tô no mato sem cachorro com a troca da tua mãe. E alto lá, hein? Em primeiro lugar, a senhora preste atenção quando falar da minha mãe. Em segundo, eu não tenho nada contra, nem a favor desse trabalho aí de vocês, contanto que seja longe daqui, tá? Vão receber a minha mãe em outro lugar. Porque eu tenho criança pequena aqui, o que é isso? Desvaloriza o prédio, sabia? Ô, Dinorá, para de dar trela pra essa ordinária no meio da rua. O que é que os vizinhos vão pensar? O que é que os vizinhos vão pensar de você gritando aí da janela, né? Você me paga, viu? Tô enfrentando grandes dificuldades por tua culpa. É, vai procurar um trabalho decente, sua proxeneta. Exploradora de mulheres. Mãe, para com isso. Olha o escândalo. Recalcada. Malamada. Tribufu. Mãe, mãe, pelo amor de Deus. Que vergonha. Entra em casa. Vai, anda, entra. Sururu na rua é a coisa mais triste. Da próxima vez, eu jogo criolina, viu? Desgraçada. Espera que vem troco. Fala aí, Luizinho. Neguinho afogado mesmo, né? Pega três, quatro, olha, se precisar, só pra me dar trabalho. Porque não sou eu, a gente tem que levar pra praia e depois trazer. Brincadeira. E aí, Ivan, beleza? Beleza e aproveitar a vida, mané. Queria ser rico igualzinho esses dois aí, ó. Ele sim sabe me aproveitar a vida. Meu gramando, mês todinho pra ganhar merreca. E a grana, a gorjeta, é igual os mola, né? Aí, é melhor isso do que desempregado, cara. Olha só quem chegou. Seja bem-vinda, dona Amélia. A casa é sua. Eu e as meninas cuidamos de tudo como se a senhora estivesse aqui. Nem acredito que eu tô de volta na minha casa. Glória a Deus. Mas nem parece que foi possível. Ó, que isso. Chega a estar até mais bonitona. Mentira, sua. Porque é muito amada pela filha, muito. Isso é verdade. Mas eu sou é resistente pra Dedé, ouviu? Sou que nem a erva daninha. Quanto mais tentam arrancar, mais forte fica. Tá certo, tá certo. Agora vai pro quarto descansar. Vai, é cansativo de Pedra Bonita. Eu sei que é. Eu vou, mas eu tô com um desejo danado de comer aquele doce de banana puxa da dona Júlia. Olha, só de me lembrar dele, me dá água na boca. Eu vou pegar o seu docinho, mas vai descansar. Eu vou, mas vamos sentar aqui. Vamos sentar. Me conte de tudo. E as meninas se portaram bem. E a Bebel, me conte de tudo. Obrigada, dona Júlia. De nada. De nada. Dá um beijo na Fátima, diz que outra hora eu volto com mais calma. Tá legal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Paula! Eu acredito que eu te encontrei. Minha mãe acabou de chegar no hospital. Eu já ia te ligar. Que boa notícia. Você deve estar muito aliviada, né? Você acredita que a primeira coisa que ela fez foi pedir doce de banana? Eu nem perguntei para o médico se podia. Ela estava tão feliz de chegar em casa que eu não consegui dizer não. Tua mãe deve ser uma mulher incrível mesmo para ter criado você. Eu quero muito conhecer tua mãe. Vamos lá. Eu acompanho você. Mas precisava vir mesmo, ó lá. Depois de tudo que você me contou, minha presença aqui está parecendo muito mais importante do que qualquer coisa lá no Rio. Posso estar com a faca e o queijo na mão para tirar o Daniel do meu caminho de uma vez por todas já, né? É agora ou nunca. Minha mãe morreu cedo. Eu fui criado pelo meu pai. Que é um cara incrível. Honesto. Trabalhador. Me ensinou a dar o peso certo às coisas. Já te falei dele. Há anos que ele é administrador da casa de praia e desse milionário para quem eu trabalho. Para ti. Lembra? Cidade que você está louca para conhecer. Cada vez mais. É uma cidade maravilhosa. Muito atraente. Passei minha infância lá, depois eu vim para o Rio estudar. E veja você, acabei trabalhando na empresa do patrão do meu pai. Que agora é meu patrão. Licença. Oi. Eu vim me despedir. Já está na minha hora de dormir. E aí? Gostaram da comida? Elisa, você se enganou. Esse pedaço do hotel aqui que é o paraíso. Comida aqui é boa, sim. Tem gente que vem de longe só para provar a fritada de maturita. Elisa, nós adoramos. Obrigada por tudo, amiga. Do fundo do coração. Bom descanso. Tchau, Daniel. Tchau, Elisa. Vai dizer que ela também estava se afogando e você passou naquele barquinho. Não. Você foi meu primeiro afogado. A Elisa estava precisando de uma força. Eu conheci o gerente. E ajudei a pessoa a isso. Eu fiquei muito empolgado por você desde o primeiro instante. Mas essa noite... Você faz ideia de quanto você é diferente das mulheres do que eu costumo sair. Tanto que no início eu estava tão nervosa. Nervosa? Você é tão superior a todas elas. A maior parte delas só pensa em compras, status, coisas materiais. Agora você... Você tem ideia do que aconteceu aqui essa noite? Acho que sim. Você... Você mesma disse que o restaurante te intimidava. Mas é claro que, por outro lado, devia te atrair também. Qual é a mulher que não... que não tem pelo menos um prazer em usar de novo o vestido com o próprio casamento de uma amiga, por exemplo? Claro. Estava muito atraída por isso tudo, mas... Mas passou por cima da sua atração, da sua noite. Por que ficou preocupada com o Haroldo? Que nem amigo seu chega a ser. Por que você é generosa? É fútil. Se preocupa com os outros. Bom, o mínimo que eu posso dizer é que, com toda certeza, eu não estou acostumado a gente como você. Empatou. Eu também não estou acostumada a sair como eu, mas como você. Conhece muita gente que mora por lá. É essa. Eu vivo aqui faz muitos anos já. Eu tive que ir lá pra Pedra Bonita fazer faculdade. Depois eu arrumei trabalho por lá, fiquei por lá. E por que sua mãe não mora com você, não é Pedra Bonita? É porque ela gosta mais aqui, eu acho. E você dança? Muito. Oi. Até bolé. Sonho Último Caio. Sonho Último Caio. Sonho Último Caio. Olha, você tem todas as coisas E um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado E as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Muito além do que eu posso ter Eu, que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha Vem comigo aonde eu for Vem comigo, Camila, por favor, cara Já prometi pro tio Vidal que eu vou com ele, mas vai ser um saco, sabe? Pô, maior festa de velho Ah, mas vem, vai Leva uma convite mole se eu quiser levar uma amiga Ah, não Susaninha, minha mãe e meu pai vão estar nessa festa Aliás, ela só tá lá de só uma semana Eu não aguento mais Se eu for, ela vai querer escolher minha roupa, minha maquiagem Ah, não, vai você, tá? Não Beijo, beijo Ah, cuidado Essa moldura é de gesso, pelo amor de Deus Mais uma pancada dessas, minha cara dá pra um quadro Ei, menina, menina Olha aí De maiô e suja de areia É pela entrada de serviço, viu? Este prédio agora tem síndica, viu, filhinha? Acabou a maderna Aliás, Pacífico, quem tinha que ver isso é você Você me faz favor, não é? Eu tava ajudando a dona Dolores aqui na mudança Ah, pô Isso realmente é mais importante mesmo Tirar a maçã podre do barril das maçãs boas Ajuda logo pra acabar logo com isso, vai Vai, vai, vai Ha, ha, ha Ah, vambora, pessoal Pegar o resto lá dentro O que é que ela tá falando? Que troco? Sei lá, só pode ser despeito porque tá indo embora, né? Você nunca ouviu falar que cachorra que ladra não morde? O que essa mulherzinha pode contra minha mãe? Seu patrão ainda tem a audácia de cobrar por isso? Olha só o que vocês fizeram com o meu vestido Tá manchado, tá rasgado Tecido de primeira Não serve nem pra pano de chão Eu avisei, dona Marion Mas não dava pra botar mais tinta aí A senhora teimou E agora? Como é que a gente faz com pagamento? 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 Eu não pago nenhum centavo Mas dona Marion vai sobrar pra mim O meu patrão não quer Vai querer saber Vai querer o seu patrão vir aqui se entender comigo Mas dona Marion Tchau, tchau, Dijão Vai, vai, vai Fala lá com ele O que é isso agora? Ih, que ufa Claudio? Oi Aquela sua poupança? Não, Marion Não, aquele dinheiro é sagrado E você já me deve não sei quantos salários Eu tô poupando pra dar uma entrada numa viagem pra Londres Claudio, eu preciso ir nessa festa Claudio, é empréstimo Não Eu devolvo Não Com juros, se for preciso Então, aprovou? Tá ótimo Mas deve ser caríssimo Nada, dois mil e quinhentos reais Dois mil e quinhentos reais? Você tá louca, Marion Ai, Claudio, fala baixo Eu já disse que vou te pagar Ah, vou me pagar, Marion Como e quando? Bem mais cedo do que você imagina Gente, eu juro que não é boato Edilson, aquele guarda que sempre sobe comigo Foi quem falou Que vão fechar isso aqui sim Não pode ser Mas disse que é hoje ou amanhã E só depende de delegado desse dia Mas fecharem a casa Onde é que a gente vai trabalhar? Bebeba? Hum O que você tá achando disso? Eu já tô com a minha vida arranjada Quando isso aqui estiver aberto, eu trabalho Depois, minha filha Vocês que se virem Precisa avisar a dona Amélia Não Pra quê? Vai que ela tem outro piripaque? De jeito nenhum Então fala com o delegado Val, pede pra ele não fechar a casa Peraí Eu acho que eu vou falar com outra pessoa Eu não acredito que aquela mulher Mandou você me procurar Ela nem sabe que eu tô aqui Pelo amor de Deus Não faz isso com a gente Olha, acredite O que eu pude fazer pra evitar Eu fiz Fez Fez tanto que a polícia tá lá com ordem De mandar fechar Ainda por cima é mentiroso, né? Olha, a senhora não admito que venha me encostar na parede Eu não devo satisfação a nenhuma de vocês Isso é muito abuso Você sai daqui agora Desculpa Eu não quis dizer isso Eu tô muito nervosa Olha Vamos fazer o seguinte O senhor deixa a casa funcionar Que eu garanto que a Amélia topa lhe dar parte do que ela fatura Ela paga, o senhor Ela paga? Mas O senhor Não Só me diz quanto O senhor quer Quer um terço Quer a metade Não precisa fingir que eu conheço a gente como o senhor Diz Quanto? Olha só, eu não faço trato com cafetina Você sai daqui agora E nunca mais se atreva a aparecer na minha frente Tá? Olha só